TV da Fronteira, o sucesso é todo seu. Entrevista ao Jornal da Fronteira, fala agora com o senhor Sérgio Antônio de Matos, ele que é presidente da Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Sudoeste, para comentar, presidente, sobre a sessão do dia de hoje. Boa noite, boa noite ao pessoal da imprensa aqui. É, a comentário que teve uma pauta pequena hoje, mas com projetos importantes, né? É, onde a gente teve um projeto encaminhado para as comissões e o outro aprovado com urgência e urgentíssima. É, eu acho que os trabalhos aí com indicações também sendo aprovado pela Casa de Leis, é, aonde a gente vem fazendo esse trabalho, é, aqui no Legislativo Municipal, sempre com consciência, com o trabalho voltado à população do Santo Antônio, é, juntamente com os demais vereadores aí, é, sempre alinhado com o executivo municipal, que tem feito um trabalho, acho que bacana por Santo Antônio do Sudoeste, onde vocês verem diversas obras sendo inauguradas, outras sendo executadas ainda, e tudo eu sempre costumo conversando com as pessoas e, enfim, com as pessoas interessadas, que é a nossa população, que tudo o que se constrói na nossa cidade, os projetos de lei, emenda, as verbas que vêm para Santo Antônio, é, passa pelo Legislativo Municipal. E Santo Antônio, a nossa Legislativa aqui de Santo Antônio, tem feito esse trabalho, sempre aprovando, é, o que for bom para o município de Santo Antônio, que venha, é, favorecer a população do nosso município. Vereador, finalizando já quase o primeiro semestre, já logo estaremos em recesso, como é que o senhor avalia esses primeiros seis meses de atuação? Ah, eu acho que, assim, eu avalio positivo, né, o nosso trabalho aqui no Legislativo, como vocês mesmos são testemunhas e têm nos acompanhado aqui, é, o trabalho que a gente tem feito aqui no Legislativo, com transparência, mas sempre visando a melhoria do nosso município. E, como eu fiz agora mesmo, a gente, várias obras, hoje a gente teve vários vereadores acompanhando o nosso prefeito em obras no município. é, é, asfaltos, calçamento, enfim, é uma estação rodoviária, assentos sociais sendo construídos. Então, como a gente citou agora, a gente, esse trabalho passa pelo Legislativo Municipal, a gente discute, sempre respeitando a opinião de cada um, é, e daí a gente tem feito esse trabalho alinhado junto com o prefeito municipal, eu faço base da, do grupo do prefeito, faço base do, 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 da situação. Mas a gente tem também os vereadores que são da oposição aqui, mas sempre uma oposição consente, é, que discutem, muitas vezes, a grande maioria das vezes, eles votam a favor, juntos, e eles entendem também, é, que o trabalho está sendo bem feito e bem executado pelo Legislativo Municipal, junto com o Executivo. Obrigado. Obrigado.